E aí, gente? Tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vlog. Hoje é quinta-feira, às 10h de 2h. Enfim. Bom, minha mãe tá aqui comigo, fala oi. Oi. Nós estamos indo pra fazer algo bem legal, que vocês vão saber em breve. Na verdade, talvez esteja no título, não sei. Porém, vocês vão saber quando a gente chegar lá. Eu tô aqui pra me maquiar. E antes mesmo de eu casar, eu tinha ideia de fazer, mas não rolou. Porém, tá rolando agora. Então já vai deixando seu like pra mais daily vlogs aqui no canal, tá bom? Comenta aí embaixo se vocês querem, gostam de vídeos assim. Que aí eu mostro mais do meu dia a dia, agora que a gente vai ver novas fases, novas coisas. O nome de Jesus. Gente, acabei de chegar no lugar. Hoje podia ser uma quinta-feira normal? Podia, mas não é. Eu estou no Spa Vanessa Reis. Gente, que coisa linda. Tchau. 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 nível. Olha lá minha mãe quer casar, ela disse. Nós estamos vivenciando o melhor. Hoje é dia 18. Então antes que se cumpra dia 22 nós estamos aqui pra relaxar, pra renovar as nossas energias, né? E ter bastante carga. Consertar as alheiras que o casamento nos trouxe. O que você tá fazendo, mãe? Nós precisamos. Tá quebrando as coisas, mãe? Nós precisamos que a gente vai ter que começar os procedimentos. Não sério, tá mandado nos avisar já. Desculpa, Brasil. Aqui também é correria. Exatamente. Gente, agora eu vou colocar... Opa, tudo bom? Quase caiu. Agora eu vou colocar o meu roupão. E aqui temos frutinho. Minha mãe já colocou, porque ela é a mais empolgada do rolê. Nos trouxeram simplesmente água de coco e... Acho que é manga, né? Isso aqui? Manga. Manga. Gente, olha essas frutas. Elas estavam muito perfeitas quando eu comecei a gravar. Eu fiquei assim, ah, não sei se é de verdade. Mas é, gente. Olha que morango lindo. Olha isso aqui. Ó, gente. Agora eu já tô aqui, ó. Caráter. Já me desespi. Coloquei aqui o hobby. Bem lindo, também. Combinou com o meu batom. Ó, minha mãe tá aqui, tá? Já aproveitando. Ela foi a primeira. Falei, mãe, vai lá na frente pra estrear. Fazendo limpeza de pele. Vou deixar o rostinho dela top. Renovar tudo. A Juliana tá fazendo. Depois vai ser eu. Da minha mãe, ela não vai ter muito trabalho em mim. Caramba. É tantos crevos. Mas no final vai dar certo. Fica show. Essa aqui é a sala da estética, tá? É uma outra sala. Bem branquinha. Lá embaixo é da... Do spa, né? Massagem e tal. E aqui é da estética. Recadinho Sabrina. Hashtag mania de roxo. Seja bem-vinda ao Espaço Vanessa Reis. Dá licença, né gente? Tô chique. Tô brincando. Tô brincando nada. Tô chique mesmo. E agora a minha mãe tem outra dimensão. Amém. Amém. Que massagem. Que que é isso, hein mãe? Que que você achou? Ai gente, eu tô maravilhada. Vou levá-la pra casa. Gente, me senti outro mudo. Nunca tinha feito massagens assim, umas coisas bem trabalhadas, sabe? Nossa, muito bom. Tá morando aí? Aqui eu vou morar pra sempre. Por enquanto vamos aguardar pra gente esquecer a barriga. Porque a gente já tá sentindo falta de um alimento salgadinho. Então, tem mais frutinhas ali. Mas agora, aguardar o almoço. Enquanto isso, vou tirar mais fotinhas. E a gente carrega celular, a gente faz tudo ao mesmo tempo. E olha que chegou. Que delícia. Temos aqui feijão, saladinha, carne, arroz, esses pratos que é um luxo. E suquinho. Cadê meu celular? Estou lá mostrando nos stories também um pouquinho pra vocês. Claro que o conteúdo exclusivo sempre sai aqui no canal. Mas eu sempre mostro um pouquinho de spoiler lá nos meus stories. Então me sigam por lá. É arroba mania de host lá no meu Instagram. Lá eu mostro bastante coisa pra vocês. E então me sigam por lá porque vale a pena, hein? Vale a pena. Vou te contar aqui que vale a pena. Jewel miracle. Tchau. Tchau! I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I will go Through the wastelands, through the highways Gente, vamos fazer nossas unhas Olha que show, arrasou, olha Oi, oi, oi Boa Anastas, olha que lindo Pode sentar aqui Vai, mãe Olha que lindo o espaço Salão Gente, acabamos aqui, olha Minhas unhas top Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês E eu não pudei ir embora antes de apresentar, claro A dona desse espaço maravilhoso Vanessa Reis Fala oi Que linda, gente Oi, gente Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês o arro O post do Instagram Vão lá, sigam Pra vocês conhecerem melhor Trabalhe Top desse lugar lindo e maravilhoso Sério, gente Foi um dia maravilhoso Com certeza Com certeza Minha mãe tá ali rindo Porque ela realmente concorda que realmente foi lindo Foi maravilhoso A gente vai estar aqui relaxada E claro Mas eu aguardamos vocês aqui também Nós aguardamos vocês aqui também Com certeza Tá bom? Beijão Já chegamos em casa Não mostrei nem pra vocês o resultado Ficou a coisa mais linda Essa é a minha unha mesmo, tá, gente? Gente, esqueci de falar Mas ó, minhas seguidoras Pra quem for noivinha Que for fechar um pacote, né De dia da noiva Lá no spa da Vanessa Reis Vocês ganham 10% de desconto É só falar que é minha seguidora Fala que você segue A Sabrina do Mania de Roxo E se você quiser fazer qualquer outro tratamento estético É só você falar Que também me segue Que você vai ganhar 15% de desconto Qualquer outro tratamento É cabelo, unha E eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia com a gente A equipe da Vanessa é super atenciosa Eu amei todos Todos que cuidaram de mim e da minha mãe Foram maravilhosas Na verdade são todas mulheres Então não sei por que eu não tô falando Do feminino Um grande super pau beijo Espero vocês lá no meu Instagram Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau